e que também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, pode nos separar do amor de Deus, pode nos separar do amor de Deus, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção, nada pode nos separar do amor de Deus, em Cristo Jesus, nada. Eu matei alguém, matei. Eu estou vivendo uma vida promíscua, eu estou. Eu estou numa prática pecaminosa, eu estou. Isso me separa do amor de Deus, em Cristo Jesus? Não. Segundo o texto, nada, nada pode me separar do amor de Deus, em Cristo Jesus. Mas o texto não me diz, que nada, não pode me separar de Deus. O texto me diz apenas, que nada me separa do amor dEle. Agora, tem muitas coisas, que não me separam do amor, mas me separam dEle. O amor continua onde sempre esteve. É isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para a santidade, as pessoas dizem, olha, mas Deus é amor. Joia! Mas Deus, Ele é perdoador. Certíssimo. Por isso, que o encontro com o Espírito Santo, remete à consciência do pecado, a consciência do pecado, faz você olhar a justiça. O que é justiça? O cordeiro morto, para pagar o pecado que foi meu. E isso me dá direito de ter um juízo. Ou seja, na hora do julgamento, eu vou ser justo, porque o cordeiro me justificou. Hoje, o que nós vemos? Manifestação e expansão de supergraça, as pessoas podem fazer todas as coisas, e façam. Estejam certos, de que nada do que você fizer, vai te separar do amor de Deus. em Cristo Jesus. Só entenda, que sem santificação, ninguém, verá, a Deus. Não isole um texto, para justificar, sua fraqueza, em tornar algumas coisas, que não deveriam, te afastar de Deus, que você não deveria empoderá-las, com tanta força. Acesso ao amor de Deus, e dizer, que ninguém vai nos separar dele, isso é uma verdade absoluta. Está escrito aqui, nem morte, nem vida, nem potestades, olha, nem as potestades, pode me separar, do amor de Deus, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, não tem tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, nada, 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 nos separa, do amor, de Deus, mas não confunda, o amor, de Deus, do próprio Deus. Que tenhamos, a ciência, de valorizarmos, essa história, da Páscoa, na verdade, para os judeus, são, sete festinhas, quatro, na primavera, três, no outono, entre outono, e primavera, o ambiente, da igreja, está inserido, certo? Páscoa, ele morre, Pansasmos, ele é sepultado, primícias, ele ressuscita, pentencortes, a manifestação, do Espírito Santo, cinquenta dias, depois, tudo isso, é primavera, agora, está vindo aí, trombetas, está vindo aí, o dia do, da expiação, está vindo aí, nós estamos olhando, um vulcão, num local, um fogo, numa estrutura, na Rússia, nós estamos vendo, tantas coisas, acontecendo, eu não posso deixar, de alertar, a você, nós estamos chegando, pertinho, da festinha, das trombetas, já, já, as trombetas, elas, vão tocar, precisamos entender, não banalize, o que ele fez, naquela cruz, em qualquer, outro lugar, aliás, o processo, até hoje, estava normal, para todo mundo, morreu, morreu, foi sepultado, foi sepultado, o problema, é que no terceiro dia, não estava mais normal, Jesus, Jesus foi o único, que ressuscitou, a si mesmo, e vence a morte, para nos dar, o direito, a vida eterna, o único túmulo, o único túmulo, que está lá escrito, ele, não, está, aqui, ele, ressuscitou, é isso que você vai ver, em Jerusalém, então, não banalize, entenda, não, não discuta com ninguém, por causa de coelho, por causa de chocolate, não faz isso não, ah, mas, é um absurdo, o coelho, é, não tem, não discuta com o coelho, com o chocolate, discuta com esse negócio não, aliás, eu acho até, que você deveria levar, um chocolatezinho, um coelhinho, dar de presente, para alguém, contar a história, para essa pessoa, do que é o verdadeiro, sentido, da Páscoa, agora, não banalize, porque, nós estamos chegando, e depois você dá uma olhadinha, não, nas festinhas, que estão para vir ainda, não, no contexto da igreja, e você vai entender, que, arrependimento, e conversão, é o que precisamos, todos os dias, se você está com dificuldade, de amar um próximo, e ser santo, essas duas coisinhas, demonstram, o seu nível, de relacionamento, para com Deus, porque amar o próximo, e ser santo, é o que agrada a Deus, a nível de essência, não tem apenas, acesso, ao amor dele, mas consiga, acessar a ele, pela obediência, e pela conversão, eu acho, que hoje, vale uma boa reflexão, sobre isso, sabe, pare para pensar, poxa, realmente, nada vai me separar, de um amor, um amor, tão grande, imensurável, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, aquele que não, poupou o seu filho, não daria com ele, todas as demais, coisas, nossa, mas ele, me amou, de uma forma, extraordinário, e nada, pode me separar, do amor, é verdade, mas de Deus, pode, não brinca, não, porque no final, todos nós, vamos ter que dar conta, de tudo, aquilo, que, fizemos, que Deus, te abençoe, eu quero que você, feche os seus olhos, eu quero orar por você, nessa noite, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que venhamos, valorizar, e não banalizar, a morte do teu filho, para pagar um preço, impagável, muito obrigado a Deus, porque entendemos, que isso é graça, é favor, daquele, que não merece, mas a graça, ela não substitui, o processo, e o interesse, pela santificação, a graça, nos faz, superar, as falhas, e as debilidades, humanas, daqueles, que ao longo, da sua caminhada, de santificação, tropeçaram, e caíram, que teu Espírito Santo, venha nos esclarecer, venha abrir, a nossa mente, no que diz respeito, ao que é pecado, ao que é justiça, e ao que é juízo, que a tua palavra, lida e recebida, crie um ambiente de fé, em nosso coração, e que saibamos, discernir, entre, o teu amor, e a tua presença, o teu amor, e estar, ao teu lado, continua conosco, Senhor, nessa caminhada, toma a nossa nação, toma o nosso Brasil, toma cada família, toma a tua igreja, e nos fortalece, nos direciona, cada vez mais, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo, do Senhor, amém, glória a Deus, eu quero me despedir de vocês, e dizer que na próxima, quarta-feira, às 19h30, nós temos mais um culto, online, e, uma boa semana, que seja uma semana de vitória, uma semana de bons negócios, de boas notícias, e que já, já, você aí, do projeto Recomeçar, possa estar conosco, aqui, cultuando de forma presencial, que Deus abençoe, bom domingo, graças e paz, que Deus abençoe a todos os presentes, também, em nome de Jesus, amém.